Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta iniciativa legislativa tem como objetivo clarificar os limites territoriais das freguesias de Vila das Aves no Conselho de Santo Tirso e de Lordelo no município de Guimarães. Procedendo às correções, tem como objetivo limitar a conflitualidade existente e observando sempre os critérios objetivos de ordem geográfica. Estes critérios foram subscritos integralmente pelas autarquias envolvidas, ou seja, a um acordo pleno e perfeito para que esta Assembleia possa aprovar sem qualquer tipo de conflitualidade. E para se proceder a estes acertos, foram considerados, em primeiro lugar, os maiores marcos de limitação administrativa e todos os elementos físicos disponíveis, ou seja, as vias de comunicação, quer fossem estradas ou caminhos vicinais. E ainda os elementos naturais, como sejam as linhas de água. Os limites cadastrais da propriedade também foram tidos em conta para a clarificação dos limites territoriais destas freguesias. Temos consciência de que, muitas vezes, as divisões administrativas parecem coisas de menor importância. Contudo, para os habitantes e naturais destas localidades, o sentido de defesa da sua terra leva-os a considerar estes limites como um bem inquestionável a defender sempre e em todos os momentos. E, por isso, nós apresentamos esta iniciativa legislativa a pedido das autarquias envolvidas no sentido do acordo estabelecido pelas estas autarquias envolvidas e que esta Assembleia deve respeitar e que nós respeitamos em função dos anexos que nos foram apresentados. E, assim, estas iniciativas deverão obter, por parte da Assembleia da República, a única competência única que lhe advém da Constituição de aprovar estas iniciativas legislativas. Disse.